O Cinturão Verde na região do Peda 90 aqui em Cuiabá prospera ano após ano na produção de verduras, legumes e folhagens. Porém, apesar da boa colheta, os produtores da região denunciam uma situação problemática na distribuição para as escolas municipais. É o que você acompanha no Panorama Agropecuário de hoje. Panorama Agropecuário. Oferecimento. Senar, uma instituição do Sistema Famato. Canteiros verdinhos, verdinhos, alface, cebolinha, salsa e couve. Por exemplo, já estão no prazo de colheita nos 4 hectares da propriedade do Seu Valdir, no Cinturão Verde, em Cuiabá. Nunca faltam estes produtos, que somam a plantação de quiabo e abobrinha. E agora, com o fim da época de chuva, mais espaços serão ocupados por novas culturas. Vamos plantar também giló, tomate, uma parte de tomate e pimentão. De maio pra frente é bom pra produzir. O tempo ajuda, desfria mais um pouquinho, não chove tanto e o clima melhora. Seu Valdir cuida dessa terra há 8 anos, contando com a ajuda da família e de um funcionário. Ele próprio leva os produtos para os comerciantes que destinam aos consumidores. Tem muitos produtores que ainda estão compensando as perdas causadas pela greve dos caminhoneiros, que se estendeu nas últimas semanas. Mas, para o Seu Valdir, a paralisação não foi tão ruim assim. Foi bom pra nós, entendeu? Porque nós vendemos bem. Não atingiu nós. Porque nós já tínhamos estoque de adubo, essas coisas, tudo. E a gente vendemos bem mais, melhor. Legumes ficou bem caro, tomate. Mas este é apenas um dos meios que os agricultores têm de o produto ter a destinação correta. Há uma outra forma de distribuição que está sendo atrapalhada, pelo menos para alguns deles. Muitas associações destes trabalhadores da capital estão com a pulga atrás da orelha, porque a Secretaria de Educação de Cuiabá não lançou a chamada pública. Normalmente, ela acontece no máximo até o mês de novembro, para começar a entrega em fevereiro. Nós estamos em junho e isso ainda não aconteceu. Das oito associações que faziam essa distribuição para as escolas municipais em 2017, apenas quatro continuam. Disseram que eles tinham crédito, mas não fizeram aditivo para nós, sendo que nós também tínhamos crédito. Nós, São Jerônimo, Buriti Grande, creio que o núcleo de produção também tem crédito e eles não fizeram aditivo para nós. Escolheram algumas associações, algum problema tem, entendeu? E deixaram aí de fora. Falam que vai sair, está saindo, está saindo, mas não sai do papel. A falta de respostas traz um prejuízo danado para eles, pois deixam de vender. Por isso, essas associações pressionam a Prefeitura para que o processo justo seja realizado. Aliás, com o objetivo de fortalecer essa e outras solicitações, produtores se uniram e criaram a Associação de Agricultores do Cinturão Verde e Cuiabá. Em menos de um ano de fundação, já conta com 60 associados. Dessa maneira, as portas se abrem com mais facilidade para a participação em programas governamentais e reivindicações coletivas para o desenvolvimento das produções. Sem associação, eles não conseguem vender para as escolas. Mas os órgãos só compram de uma associação legalizada. Seu Valdir é apenas um dos centenas de pequenos agricultores que abastecem as prateleiras e mais, alimentam as crianças e adolescentes enquanto estão nas salas de aula. A busca por melhorias é constante e o apelo é para que parte deles possa continuar fazendo este trabalho. Tanto para o produtor, tanto para as pessoas que recebem, que é uma verdura de qualidade. A gente sempre tem os técnicos que acompanham, veneno muito pouco. Eles passam o que a gente pode jogar nas plantações, o que não pode. E as crianças só tem mais de ganhar, e a gente também. É o pequeno produtor que leva comida para as pessoas? É nós que levamos. Sem nós, eles não levam. E as crianças só tem mais de ganhar, e a gente também. É isso aí. E as crianças só tem mais de ganhar.